Olá! Oi Alex, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Você me ouve bem? Sim. Ah, legal. Eu vou desativar um pouquinho os comentários e depois eu volto a ativar um pouquinho mais lá pra frente, tá bom? Tá bom. Muito bem, dona Fabiana, e aí? Me fala primeiro de onde você tá falando, você é aqui de São Paulo mesmo, é de outro estado? Eu sou, eu moro em Belo Horizonte, né? E tem um estúdio aqui em Belo Horizonte, mas eu não nasci aqui, eu nasci no norte de Minas. Ah, legal. Norte de Minas Gerais. Bacana. Então, e hoje o seu estúdio é em Belo Horizonte? É, em Belo Horizonte. Ah, legal. Muito bem. Como é que tá o Pilates por aí? O que você tem percebido aí desse mercado? Nossa, tá bombando. É mesmo? Aham. Que bom. Tá sendo muito procurado. É? É. Pelo público final, agora que deu uma trégua aí na pandemia, o pessoal tá voltando com tudo. Isso. Logo que liberou, né, assim, pro profissional de saúde trabalhar, né, fisioterapeuta, já os alunos que tinham parado por causa da pandemia, a maioria voltou. E aí, foi, depois disso, foi chegando mais gente, né? Hoje, já tá, assim, eu não tenho quase nenhuma vaga mais. Opa! Aí sim, hein? Que maravilha, hein? É. Eu tô tendo que pensar, às vezes, se eu vou, se eu vou expandir, né? Pra isso eu preciso colocar outra pessoa, mas isso eu vou pensar, eu tô pensando ainda. Que bom, hein? Fico muito feliz em saber disso. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor ainda, porque se Deus quiser, eu acho que ainda as pessoas, por exemplo, eu tenho alunos que ainda não voltaram pro presencial, né? As pessoas ainda, algumas pessoas ainda têm um pouco de receio, mas eu acredito que o ano que vem isso vai, né, acabar. A parte de vacinação já andou bem, né? E eu acho que a gente vai voltar a uma normalidade aí, o que é muito bom pra todos, né? Pra todos nós aí. Eu também tenho alunos online, tem uns que não voltaram. E tem uns novos do online também, né? Assim. Aham. Show. O Fabi, eu tô fazendo essa série de lives, né, com os alunos, as alunas da jornada, em função de que agora, do dia 18 a 22 de outubro, eu vou fazer aquele evento que você já participou também, né, a imersão online em Pilates Clássico, que é o nosso evento 100% online e gratuito, onde a gente destina pra mostrar pras pessoas, afinal de contas, qual é o potencial do Pilates Clássico, né? E como ele pode ajudar o profissional de Pilates, ou educador físico, ou fisioterapeuta, né? Principalmente a ele entender como ele pode construir aulas inteligentes, assertivas, né? Como ele pode ter uma estrutura didática, pedagógica, dentro do trabalho dele. Como ele pode ampliar o seu repertório de exercícios originais, principalmente sem ter necessidade de ficar inventando moda, né? Então, o evento é justamente pra isso. E as pessoas podem se inscrever pelo link na minha bio, é gratuito, né? E a gente faz essas lives, que é justamente pra o pessoal começar a entender, né, um pouco. Ah, pô, o que é esse tal de Pilates Clássico, né? Como que as pessoas estão lidando com tudo isso? Como que é a entrada delas no mundo do Pilates e depois no Pilates Clássico? Enfim, né? Vamos bater um papo mais abrangente sobre isso e principalmente sobre essa parte de construção de movimentos, construção de exercícios, montagem de aula. Como que isso tá sendo pra você? Como que não tá? Como que o seu trabalho tá se organizando, né? Pra que as pessoas possam ter uma noção, tá bom? Agora, antes de começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Fala um pouquinho qual é a sua formação, como é que você iniciou nesse mundo do movimento e depois a gente vai entrando mais no Pilates. Tá. Eu sou fisioterapeuta, formei em 2010. E já no final da faculdade, eu comecei a fazer um estágio extracurricular em Pilates. Pilates contemporâneo, né? Me formei no mesmo ano que eu me formei, eu comecei a fazer um curso de Pilates contemporâneo, né? E a partir daí, eu fui sempre atualizando, me atualizando nesses cursos, sempre nessa vertente, né? Do contemporâneo. E aí, em 2018, eu fiz uma formação extensa em Pilates. E assim, eu já gostava muito, né? Eu já saí da faculdade gostando do Pilates, né? E quando eu fiz a formação, aí que eu me apaixonei mesmo, né? E nesse ano, eu fiz um... Eu participei de um congresso de fisioterapia de Pilates online. E nesse congresso, tinha uma profissional falando do Pilates clássico, né? Aí foi quando eu me despertei do Pilates clássico, né? E a partir daí, eu vim procurando profissionais nessa área, né? Dentro do clássico, com quem eu pudesse estudar, né? E foi aí que eu encontrei você e a jornada clássica, né? E estou dentro da jornada. Antes de iniciar nesse processo do clássico, eu fazia sempre cursos no contemporâneo associado a algum curso de terapia manual, né? Sempre nesses dois caminhos, né? Agora, eu estou com a sensação de que, a partir do envolvimento que eu estou com o clássico, eu vou seguir por esse caminho, entendeu? O caminho do movimento mesmo. O caminho do Pilates, assim, sem volta, sabe? E quem me deu essa noção, essa segurança, foi o clássico. Porque eu senti até então que faltava alguma coisinha para me amarrar no Pilates de ver, sabe? Sei. Hoje você tem um estúdio, né? Você falou. Tenho. Você tem esse estúdio já há quanto tempo? Olha, eu tenho estúdio desde 2014. 2014. Tá. Se eu pedisse para você falar, assim, Fabiana, me fala um pouquinho sobre as principais... Se você pudesse, por exemplo, falar assim, ó. Fale sobre três dificuldades que você acha que o professor de Pilates que quer começar, ele vai enfrentar na carreira dele. O que você destacaria, pegando como base a sua experiência? Ó, primeiro, a falta de conhecimento para que vertente do Pilates ir, entendeu? A primeira, acho que a primeira dificuldade, que a gente nem sabe que a gente tem essa dificuldade, né? Acho que a primeira dificuldade é essa. Para qual vertente do Pilates eu vou? Para o contemporâneo ou para o clássico, né? A gente, na verdade, quando você faz um curso de Pilates, você não tem essa... Assim, pelo menos, né? Eu não tive essa consciência de pensar, ó, para qual lado que eu vou, né? Eu fui para aquilo que mais aparecia, no caso, né? Que mais saltava os olhos, né? No caso, na época, né? Era o mais difundido, né? E aí, eu segui bastante tempo nessa linha, né? Não vou falar, assim, eu tenho... Quando você fez... Quando você fez essa primeira escolha, isso foi há quanto tempo atrás? Foi em 2010. Foi logo que eu saí da faculdade. Ah, não. É, foi. Foi sim, foi o meu primeiro... 2010. É. Então, foi há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, provavelmente, você procurou, você conheceu um curso de Pilates, provavelmente, por uma indicação de alguém. Ou já foi por uma pesquisa na internet, alguma coisa assim. Não. Foi por indicação no sentido, assim, que quando eu estava saindo da faculdade, as pessoas já estavam falando, dentro da faculdade, de curso de Pilates, né? E os cursos que se falavam nessa época, dentro da minha faculdade, eram da linha do contemporâneo. Entendi. Porque, na verdade, assim, existe uma grande diferença de hoje em dia, né? A diferença está justamente nessa questão das redes sociais, né? Então, assim, hoje, querendo ou não, a informação, ela chega muito mais rápida e ela chega também, meu, de diferentes lugares, né? Então, a gente vê coisas assim... Então, por um lado, tem um fator positivo, né? Que a informação está aí, mas, por outro, também chega um monte de coisa e chega de tudo que é jeito, né? Então, eu acho que se faz mais necessário ainda, a pessoa que está começando, né? Ou que já começou e quer se aprimorar, ela começar a se antenar sobre a qualidade da informação que ela está recebendo, né? E nesse campo que você falou, ou seja, que é entender um pouco dessa realidade, né? Do mundo do Pilates, eu também acho que é uma coisa fundamental, para que a pessoa possa fazer uma escolha consciente, né? Isso, é. Fala mais um pouquinho, então, agora, sobre essa questão. Da escolha? É, da escolha, é. Você apontou um primeiro, uma primeira dificuldade, né? Que é essa questão, assim, da pessoa... Ela vai fazer uma escolha, mas ela nem sabe exatamente que tipo de escolha ela precisa fazer. Ela simplesmente faz uma escolha inconsciente, né? E quando chega um determinado momento da vida dela, pode ser que ela tenha que fazer uma guinada, pode ser que ela queira mudar, e uma série de coisas. É, é o que eu estou fazendo agora. Exatamente. E é o que a maioria das pessoas fazem, né? Então, por que não, de repente, encurtar esse caminho, né? No sentido de errar menos. E aqui eu não estou falando qual é o caminho certo, gente. Eu só estou falando que você precisa procurar o caminho que faz sentido para você. Tá bom? É, é isso mesmo. Passa por uma questão de... A partir do momento que você conhece que tem duas vertentes, passa por uma questão de identificação com essas vertentes, né? Até certo ponto, até certo tempo, né? Eu me identificava bastante com o contemporâneo. Dentro dessa vertente, eu pude montar meu estúdio, eu pude trabalhar, né? Pude fazer o bem para as pessoas também, melhorar a qualidade de vida. Só que é... São metodologias diferentes, né? Assim... E o clássico hoje me dá uma clareza metodológica maior, entendeu? Eu me sinto segura de seguir esse caminho, né? Não que no contemporâneo não tivesse segurança para seguir o caminho, mas eu achava que faltava esclarecer algumas coisinhas, em termos de conceitos, sabe? Assim... Conceitos mais robustos mesmo, sabe? Assim... Para mim, como profissional, né? Porque, na verdade, o cliente, ele sente os resultados, né? Do que você está propondo ali, né? De uma forma ou de outra, ele vai sentir. Agora, para a gente, como profissional, é muito importante ter essa clareza. Essa clareza metodológica, sabe? Da onde que está vindo aquele raciocínio que você está tendo para passar um exercício para a pessoa? Não é simplesmente você pegar um exercício e passar para a pessoa e ir seguindo, né? Assim... Ah, depois desse exercício aqui que parece aparentemente mais fácil, eu vou passar um mais... Esse aqui que parece aparentemente mais difícil. Não. Você tem que ter uma lógica de raciocínio por trás disso, né? Eu acho que isso traz... Potencializa os benefícios que você pode trazer para o seu cliente, né? Para o seu aluno. Legal. E só uma coisa interessante, né? Para o pessoal saber. Olha só, pessoal. A gente fala, né? Assim, em duas linhas, né? De pilates, o contemporâneo e o pilates clássico. Mas, assim, dentro dessas duas linhas, existem também uma multiplicidade de características, né? Entre uma escola e outra, tá bom? Então, existem muitos contemporâneos dentro do contemporâneo, existem muitos clássicos dentro do pilates clássico. Então, apesar da gente falar, né? Assim, colocar duas categorias, a coisa não é tão simples assim, tá bom? Mas, de um ponto de vista didático e pedagógico, também é mais fácil da gente conseguir se expressar. Porque não daria para a gente ficar falando de cada uma, ok? Agora, é importante você saber que existem essas duas vertentes. Esse é o primeiro ponto, tá bom? O ponto que a Fabiana está destacando aqui, né? Que talvez tenha feito uma diferença para ela, foi nessa questão metodológica, né? Foi nessa questão, na verdade, de que ela está aprendendo, né? Dentro da linha do pilates clássico que a gente ensina, que é a escola da romana, né? A gente tem uma visão muito clara, né? Do que é, na verdade, um método de trabalho, né? De como, na verdade, a romana organizou o trabalho do Joseph dentro de uma proposta metodológica para que ela conseguisse, na verdade, fazer o quê? Conseguisse ensinar o pilates para as outras pessoas. E é interessante porque a Fabiana falou, quando ela estava conversando com a Fernanda, né? Que estava organizando esse nosso encontro, tudo, ela falou que no começo ela não se interessava pelo clássico, porque ela entendia que o pilates clássico era simplesmente uma sequência de 34 exercícios, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para o pessoal entender um pouco sobre isso. Isso. Eu entendia, né, que era isso, o que eu tinha de informação sobre o clássico era isso. E como eu estava no contemporâneo, estava há certo tempo, eu não me interessava. Eu falava, isso não me impacta de nenhuma forma, nem positivamente, nem negativamente, né? Aí, o que aconteceu? O que me fez, o que me chamou para o clássico mesmo foi a questão do método que tem por trás, né? Que é aquela questão que você se baseia no desenvolvimento neuropsicomotor humano, né? Ou seja, você desenvolve numa aula de pilates exercícios com a pessoa que permeiam todo o desenvolvimento, em todas as fases de desenvolvimento dela, né? De acordo com a idade dela, né? De acordo com as fases de desenvolvimento mesmo, motor, né? Neuropsicomotor. E aí, com isso, eu me senti mais segura, entendeu? Assim, como profissional, para seguir a sequência, sabe? Eu falei, essa sequência aqui, foi o que eu pensei, essa sequência aqui já é validada, sabe? Já tem uma lógica por trás dela, tem um raciocínio por trás dela, né? Eu seguindo essa certa sequência, eu sei que meu aluno vai estar bem instruído, vai estar bem amparado, né? E foi isso, assim. O que mais me chamou a atenção para o clássico foi isso, né? No contemporâneo, a gente elege uma sequência também, mas essa sequência, ela passa por você elencar exercícios que você acha que vão melhorar aquela pessoa, que vão melhorar a dor, que vão melhorar a qualidade de vida dela, mas isso passa por uma percepção, né? Mais pessoal do profissional, né? Assim, você elenca o certo, a sequência de exercícios para o aluno fazer, né? E ele vai evoluindo ali, dentro do clássico. Para você eleger essa sequência, você tem que recorrer ao método, entendeu? Você tem que recorrer à base que o método te dá, né? Aquela sequência já está ali, cabe a você passar ela para o seu aluno vendo a individualidade de cada um. Não é que o aluno vai chegar na primeira aula e fazer um exercício original, né? Por trás da construção de um exercício original, tem vários outros exercícios que você pode fazer que o método clássico também já propõe, né? Que é o caso do que você fala, que são os exercícios pedagógicos, né? Que vem antes dos exercícios do clássico, né? Da sequência clássica. Isso, assim, é muito... É ouro na mão da gente, né? Porque não é todo aluno que chega conseguindo fazer um hundred de cara, né? Então, você passa com ele por toda uma sequência e essa sequência que você vai passar com ele antes de fazer um exercício da sequência clássica, ela também já é, né? Já tem uma lógica por trás daquilo, né? E foi isso, assim, que me brilhou os olhos mesmo. Falei, esse é o caminho agora, entendeu? Sempre buscando melhorar o meu trabalho, melhorar o serviço que eu entrego, melhorar a percepção do aluno dele mesmo, né? Melhorar a funcionalidade, melhorar a dor, né? É isso. Eu tenho... Ah, tá. Mas depois você deve me perguntar mais pra frente. Porque senão eu boto o perro. Pode falar. Vou falar. Não, tranquilo. Eu tenho um caso que é o seguinte, eu tenho um aluno que é... Ele tem sequelas neurológicas de uma paralisia cerebral. E ele chegou, assim, muito reclamando que tava com falta de coordenação motora, falta de equilíbrio, né? E quando ele veio pra mim, eu já tava com essa... Essa ideia de trabalhar com o clássico, né? Aí eu comecei a passar pra ele a sequência, né? Começando da construção da curva C, né? Dos enrolamentos, até chegar a essa construção da verticalidade numa aula de pilates. Em determinado ponto, que não demorou muito, foi tipo assim, duas semanas, ele faz duas vezes por semana, né? As aulas dele. Ele virou pra mim e falou assim, Fabiana, eu tô me sentindo assim, mas é coordenado, por exemplo, é quando eu vou digitar e não preciso pensar tanto, quando eu vou caminhar e não preciso pensar em como eu preciso caminhar, porque a questão dele era essa, né? E aí eu fui... E automaticamente eu pensei na sequência de exercício que eu tava passando pra ele. E ele falou, ele falou assim, quando eu saí daqui eu senti isso. Eu senti essa forma de caminhar mais fácil, sem precisar pensar, sem precisar ficar raciocinando pra andar, porque ele tem essa dificuldade, sabe? E aí eu falei, gente, é mágico. Sabe assim? Aí, desse dia, eu falei assim... E bate muito com o que a gente vê no clássico, né? Que é a questão de você construir a curva C, né? Construir a pessoa a partir do enrolamento até chegar na verticalidade. Bate muito com o conceito de que a construção do enrolamento é a base pro equilíbrio, pra coordenação motora. Entendeu? Na hora me veio esses conceitos na cabeça. E eu achei muito interessante, assim. Que legal, né? Olha só que coisa interessante, né? Eu queria destacar alguns pontos do que você falou, tá? O primeiro ponto é essa história... Assim, as pessoas precisam entender que o Joseph, né? Quando ele criou o trabalho dele, o trabalho dele não era tão ordenado do ponto de vista metodológico, assim, né? Então, quando eles querem, por exemplo, o Return to Life, lá em 1945, quando ele publica, né? Esse livro, ele coloca lá os 34 exercícios e ele fala, ele fala assim, ó, a descrição tá lá, leia a descrição e pratica, né? E vai praticar. Então, e nesses 34 exercícios, você tem níveis de dificuldades extremamente variados ali, né? Então, pra você chegar a fazer aqueles 34 exercícios, se você for passar eles de uma hora pra outra com uma pessoa, né? Realmente vai ser muito difícil. Vai ser difícil. Você não vai conseguir fazer isso, né? Então, os elders, ou seja, as pessoas que foram estudando com o Joseph, depois foram adaptando o trabalho dele ao seu modo, né? E a romana, ela, como ela, na verdade, teve uma grande incumbência, né? Como outras pessoas de levar esse legado adiante, ela, pra ensinar outras pessoas a ensinar Pilates, ela teve que organizar isso do ponto de vista metodológico. Então, por isso que a gente tem essa estrutura dentro da escola clássica da romana, né? Que é, uma estrutura básica, uma estrutura intermediária, uma estrutura avançada. Agora, a lógica que está por trás dessa organização, que eu acredito que foi muito bem pensada por ela e pelo Sean Gallagher, é claramente, claramente, essa lógica de reconstruir a nossa trajetória de desenvolvimento motor. Por isso que no básico, né? A gente, quando nasce, nasce de uma posição de curva C. A nossa coluna é um C, né? Toda a nossa organização de movimento é céfalo caudal próximo distal, né? A nossa mão é enrolamento, o nosso pé é enrolamento, né? Então, a gente vai conquistando outros padrões de movimento a partir de uma boa experiência dessa curva C, né? Dessa estrutura de movimento que é a primeira. Então, assim, é extremamente genial e é muito importante que as pessoas entendam isso que você propor a uma pessoa que já passou por esse processo e, de alguma forma, principalmente pessoas que não tiveram boas experiências motoras, pessoas que tiveram histórico de lesões importantes na vida, né? Pessoas que têm, às vezes, um processo traumático que foram muito inibidas em relação à questão do movimento, é óbvio que elas vão ter déficits, né? Nessa questão da funcionalidade do movimento. E quando você propõe a elas uma reconstrução de um processo a partir dessa lógica que é uma lógica que o próprio sistema nervoso central dela vai reconhecer, cara, você tem nas suas mãos um sistema de trabalho que ele pode servir tanto para uma fisioterapeuta no sentido de trabalhar com uma reabilitação como para um profissional de educação física que, de repente, quer condicionar, mas quer condicionar de uma forma inteligente, orgânica, né? Resgatando movimentos primários e etc. E não à toa, gente, não à toa, na verdade, hoje, você vê tanto na área da fisioterapia como na área do treinamento desportivo, você vê metodologias de treinamento desportivo e de reabilitação que usam essa mesma estrutura. Essa mesma estrutura de resgatar movimentos primários para poder evoluir com o seu paciente ou com o seu aluno do ponto de vista do desempenho. Então, cara, isso é genial, isso é genial. É o pulo do gato. É o pulo do gato, exatamente. E se você que está aí vendo essa live e você ainda não tinha se ligado nisso e você está começando a entender isso, cara, o que a gente está te dando aqui já é ouro. Já é ouro. É ouro isso que a gente está te dando. Abre a mente mesmo. É ouro. É extremamente importante você se ligar nisso. E eu queria que você falasse, Fabiana, um pouquinho agora do seu trabalho. Sim. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho. Conta um pouquinho como era, como é, que tipo de mudanças você vem fazendo, qual é a velocidade dessas mudanças. como que é o seu estúdio, você tem equipamentos clássicos, tem contemporâneos ainda, como é a organização do seu trabalho? Conta um pouco isso para a gente. Tá. Então, eu comecei com o estúdio com um aparelho de cada, contemporâneos, e naquele processo de aula, um aluno em cada aparelho, cada um fazendo um exercício. Em determinado momento da aula, eu mudava eles de aparelho. Consegui, da minha caminhada de estudos e cursos, mesmo dentro da área do contemporâneo, eu fui abrindo a cabeça para já começar a trabalhar com aparelhos iguais. Hoje, eu tenho três aparelhos, três aparelhos iguais de reformer, e tem o Cadillac, a Chair, o Barrel, todos contemporâneos. E hoje, eu trabalho com a estrutura de aulas a mesma, seguindo uma sequência para os alunos, em aparelhos iguais, fazendo aquela sequencialização que é o início da aula, e sigo depois, dependendo dos alunos, eu sigo para trabalhar alguma coisa nos outros aparelhos, no Cadillac, na Chair, para atender alguma necessidade especial que eles possam ter, alguma dificuldade, realizar alguns exercícios lá do Reformer ou do Match. Agora, você me perguntou em relação à velocidade, por exemplo, que eu tive, assim, de mudança de um processo para outro. Foi assim, para eu falar a verdade, foi bem rápido, porque eu comecei a ter contato com você pela jornada clássica, comecei a entender do clássico, do que estava por trás da metodologia, e ficou muito claro para mim essa questão do desenvolvimento, neuropsicomotor, e aí eu já comecei a trabalhar com os meus alunos nesses aparelhos, de forma, nos mesmos aparelhos, com correções específicas para cada um, com correções individuais para cada um, mas fazendo o mesmo exercício, a mesma sequência, seguindo a sequência do clássico. Na verdade, eu não cheguei para os meus alunos e falei assim, ó, gente, nós vamos mudar na forma de trabalhar, entendeu? Eu cheguei e comecei a passar para eles aquilo que eu estava vivendo na minha cabeça e que eu achava coerente, muito coerente, né? E assim, e para a minha surpresa, eu não tive, assim, reclamação, nada, assim, o que eles me relatam, eles relatam, a Bena está diferente, mas assim, está diferente, mas é um diferente que eu estou gostando, muito, entendeu? Está diferente que eu estou sentindo, eles relatam que sente o corpo mais conectado, que eles têm uma consciência maior do corpo deles, entendeu? Uma, o que eu posso dizer assim, uma autonomia maior do corpo, sabe? Eles conseguem mais se autogerir mesmo, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Foi assim. Teve diferença, assim, fala um pouquinho sobre essa questão da estrutura de aulas, né? Montagem de aulas, essas coisas assim. Explica um pouco como que o clássico te ajudou nesse sentido. Olha, hoje em dia, com o clássico, eu tenho, né, na minha, na minha cabeça, um processo a seguir, né? Eu tenho a sequência dentro do básico, eu sei que meus alunos vão ter que passar por isso, vão ter que desenvolver esse básico muito bem desenvolvido, muito bem solidificado e consciente para eles poderem passar para um nível intermediário, né? e seguir para o avançado. A base tem que ser sólida. Então, assim, eu não me apresso em ter que passar eles de uma fase para a outra, sabe? Eu estou, assim, respeitando o tempo deles mesmos. Nós vamos ficar nesse básico até vocês introjetarem aí no corpo seu o que vocês precisam para poder seguir com segurança. Entendeu? E eles também não têm pressa nenhuma porque mesmo sendo a estrutura básica é muito rica, né? Assim, é uma... Tem muita riqueza, muito conteúdo dentro, muita conexão que eles têm que fazer com o corpo deles, né? Muita ajuste que tem que fazer com o corpo e isso não deixa cair na rotina. Eu tenho a sequência, mas essa sequência ela nunca acontece assim de forma rotineira, maçante, né? Sempre tem uma novidade no corpo deles, assim, que eles estão me apresentando para poder... Às vezes acho que o clássico é muito maçante, repetitivo. Não. Eu acho que dentro do... Dentro das etapas, né? Do processo, tudo é muito rico, mesmo naquela questão que você falou, nossa, mas são só... As pessoas pensam, nossa, mas são só 34 exercícios, por trás desses 34 exercícios tem uma riqueza tão grande, né? De conteúdo, de movimento, de aprendizado, de conexão com o corpo, né? Que, assim, mesmo se fosse só 34 exercícios, só não, né? Mesmo se fosse 34 exercícios, já teria muita coisa para se trabalhar, né? Muita coisa para se entender, muita coisa para se desenvolver no corpo da pessoa, né? E, assim, a gente trabalha com pessoas que vêm de... De processos, assim, muito sedentários, né? Pessoas que não estão muito acostumadas a se movimentar, e se movimentam, movimentam meio sem critério, sem método, né? Então, aí que fica rico mesmo, né? Porque para absorver cada detalhe que está por trás, né? De 34 exercícios, né? Ou, então, cada detalhe que está por trás da sequência clássica, nossa, é muita... Vai um caminho, né? E não só para os alunos, para os clientes, não, para a gente também, para a gente que vive no corpo pilates, né? Não é assim, não é em uma aula que você vai fazer a série dos 34, não, né? Precisa de muita interação com o corpo, muito conhecimento do corpo, né? Assim, e muito envolvimento, né? Você tem que querer. E é muito, o resultado disso é muito gratificante, é muito grande o resultado. A gente faz um exercício e, assim, tem um benefício no corpo que você não sabe nem explicar. Nossa, mas qual exercício que eu fiz que me fez ficar assim? Porque não é o exercício, né? Na verdade. É o contexto, é o método como um todo. né? E isso me encantou demais. É, assim, primeiro porque dentro dessa perspectiva clássica que a gente está falando, não existe o exercício isolado, né? É. Existe sempre, é importante as pessoas entenderem isso, né? Existe sempre uma, é, um enredo que vai conectando cada exercício um com o outro. Esse enredo é o enredo do desenvolvimento neuromotor. Isso. Agora, é, quando a gente faz a curva C, a gente prepara o terreno para depois inserir o aluno em uma posição flat, né? Ou seja, você constrói um bom C para depois construir um bom flat. Quando você construir um bom flat, aí você constrói um bom trabalho no plano frontal, ou seja, as flexões laterolaterais. Quando você constrói isso, quando você traz essa mobilidade para a caixa torácica, você está pronto para iniciar o plano rotacional, né? Concomitante a esse trabalho, você vai entrando com as pequenas extensões. E depois que você criou essa liberdade da caixa torácica também com as torções, você vai entrando com as hiperextensões. Em cima disso tudo, vão entrando também a conexão, né? dos membros com o tronco, membros inferiores, membros superiores, para que a gente possa sair dessas posições, né? Com a coluna e entrar também nas posições mais verticais, né? Então, assim, existe um enredo que cola tudo isso, que é o desenvolvimento motor, e a partir daí existem os exercícios que vão sendo colocados de acordo com o nível e com essa trajetória que vai construindo todo esse processo de movimento do aluno. Por isso que a gente fala que é método, por isso que a gente fala que é um sistema organizado de forma pedagógica, por isso que o clássico dessa perspectiva tem uma didática, e por isso que o professor não tem dificuldade em montar uma aula, em estruturar uma aula, não tem dificuldade em construir essa aula para a individualidade do seu aluno e começar a enxergar essa evolução, não só o professor como o próprio aluno, né? Então, isso, na verdade, é o que o profissional de Pilates procura, só que ele não sabe aonde encontrar porque ele não tem esse conhecimento. A partir do momento que ele vê isso, que ele encontra, ele se encanta, né? e aí consegue dar um pouco mais de sentido ao seu trabalho, né? É sentido mesmo essa palavra, é essa palavra. Eu acho que é essa palavra, é o sentido, né? Porque, realmente, muitos profissionais que hoje chegam na jornada clássica chegam porque atualmente fazem alguma coisa em que eles não veem sentido, em que eles não veem uma organização, em que eles não veem uma proposta, né? Então, é aquela coisa, pô, nem sei o que eu vou dar para o meu aluno na aula que vem. Ah, vou pesquisar alguma coisa na internet, né? O que aparecer de mais exuberante é o que ele vai procurar enfiar na aula para o aluno dele. Só que isso não alimenta a alma de ninguém, né? Não alimenta a alma do professor, não alimenta a alma do aluno e do ponto de vista de uma estrutura de um negócio, eu não sei se isso se sustenta por muito tempo, né? Mesmo porque esse processo que você está falando aí é cansativo, né? É cansativo, exatamente. A pessoa que está com o estúdio cheio, né? Trabalhar dessa forma aí que você está falando vai ficando exaustivo, né? Então, é muito mais fácil você usar por trás do seu trabalho, você ter como base do seu trabalho, né? Um processo, uma organização, né? Um método mesmo, né? Que é o caminho, né? Eu deixei ativado aqui os comentários, agora eu voltei a ativar, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas, fazer algum comentário, colocar alguma observação, seria legal até você poder escrever a sua pergunta ou o seu comentário, porque aí eu consigo colocar aqui na tela, tá bom? E de repente você pode falar um pouquinho também, né? Da sua experiência, se você está passando por isso ou não, se se identificou, né? Com essa, com tudo isso que a gente falou, a gente falou coisas muito importantes, né? Extremamente importantes, eu acho, e de repente você se identificou com alguma coisa, é legal compartilhar, né? Pra gente poder realmente se ajudar nesse sentido, né? Enquanto o pessoal vai deixando a timidez de lado, Fabi, eu queria te fazer uma pergunta, hoje, como é que está o seu estúdio, né? Do ponto de vista mais da via empreendedora, ou seja, valeu a pena você trabalhar com pilates, né? Está valendo a pena, ou seja, você está encontrando um caminho para poder também ter uma satisfação financeira, né? Naquilo que você está fazendo, como é que está? Isso que também é uma coisa extremamente importante. Isso. em relação à questão, né? A questão financeira mesmo, eu não tenho, assim, nada a reclamar, né? Em relação ao pilates. É assim, eu trabalho hoje com o que eu amo trabalhar, né? Seguindo um processo, uma sequência, um método, né? que hoje me deixa segura mesmo e financeiramente, né? É muito, financeiramente é bom, é muito bom, sabe? Assim, eu não posso reclamar, não. Sempre, é, sempre tem aluno, sabe? Assim, apesar da rotatividade não ser grande, né? Graças a Deus, né? Eu tenho alunos que estão comigo desde, desde quando eu comecei, né? E, então, e fora os que, né? Os que vêm aí entrando, o pilates hoje em dia tá muito, assim, muito indicado, né? Os médicos indicam demais. Eu tô recebendo mais alunos que médico indicou pilates do que fisioterapia, mesmo alunos com lesões, né? Assim, então, é, tem sido muito gratificante trabalhar com pilates, né? E as pessoas, pode falar, pode falar. E as pessoas que a gente atende, assim, a gente vê que elas sentem isso, né? Assim, elas sentem na vida delas o processo todo e os resultados desse processo e acabam que elas se tornam gratas a gente, né? Assim, elas dão um retorno disso pra gente e isso é muito bom. Você saber toda aula que eu dou, eles, eu sempre tenho um relato positivo, sabe? Assim, então, pilates pra mim valeu e vale muito a pena, né? E agora, assim, a pessoa tem que, o profissional que trabalha com pilates, ele tem que se interessar, ele tem que estudar, ele tem que buscar, ele não pode achar que, ah, eu cheguei nesse ponto aqui, conheça essa metodologia que esse pilates é desse jeito, vou ficar assim o resto da vida. Não, tem que se atualizar, entendeu? Tem que saber o que realmente existe, o que realmente tá por trás do pilates, né? E dessa filosofia, desse modo de viver e de gerir o corpo, né? Que influencia lá na frente no seu psiquismo mesmo, né? A pessoa que tem uma consciência do seu corpo, que trabalha esse corpo, ela vai, de alguma forma, se portar diante da vida de uma forma mais positiva do que aquela pessoa que não se conhece, né? Que não conhece seu corpo. Então, é uma via de mão dupla, né? O corpo influenciando o psicológico, a mente, o espírito e isso tudo influenciando o corpo, né? Então, assim, é muito rico. Esse universo do pilates, pra mim, é, assim, é de uma riqueza infinita. E agora, pode falar. Você sabe que eu tava, eu tava pensando justamente hoje, né? Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo um, um desses influenciadores digitais aí, esses caras, hoje em dia, hoje em dia tem muito isso, né? Esses caras aí, meio coaches, né? Meio, meio, sei lá o que, enfim. E tem um cara muito famoso aí, que é também da área da educação física, um cara, né? Que se destacou aí nesse mundo e hoje o cara ganha milhões e milhões, né? E eu ouvi uma mensagem dele hoje falando sobre essa história, né? De como a pessoa, ela pode prosperar na vida, né? A partir de algumas coisas básicas. E uma dessas coisas era, ele fala que é a questão da disciplina, né? De você ter disciplina e de ter consistência naquilo que você faz. E aí ele fala que você precisa começar pelo corpo, né? E ele fala que... Só que aí ele fala assim, tá, mas então por onde eu começo? Aí ele fala, começa pelo corpo. E aí ele fala assim, transforma isso em um tanque de guerra. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses... Essa galera que tá na internet porque elas servem a uma certa ideologia capitalista onde tudo que a gente faz precisa ter um certo sentido e um certo significado em relação à palavra sucesso, né? Ou seja, não tem outra saída senão você ter sucesso na vida e sucesso na vida significa você de alguma forma se destacar muito, ganhar dinheiro, enfim, essas coisas. E dentro disso, eles colocam um pouco essa questão do corpo, né? Como se você precisasse realmente transformar o corpo em uma fortaleza porque isso teria um efeito em outras instâncias da sua vida. E eu fiquei pensando sobre isso que ele falou e aí me veio a seguinte pergunta, né? Até sendo um pouco filosófico, mas eu acho que cabe, que é o seguinte, né? O que significa ser forte? O que significa, na verdade, ter um corpo forte? e pra mim, né? Hoje, cada vez mais eu entendo que você ser forte, você ter um corpo forte, e o Joseph Pilates falava muito sobre isso, não significa você ser uma montanha de músculos, né? Não significa você ter músculos protuberantes e ter um abdômen rasgado e ter baixo percentual de gordura e ser muito flexível, não tem nada a ver com isso. Você ter um corpo forte significa, na verdade, você ter um corpo organizado cada vez mais consciente de si mesmo e com uma ampla possibilidade dele se movimentar e principalmente se expressar. E quando a gente consegue isso, quando a gente consegue mais consciência corporal, quando a gente consegue mais liberdade de movimento, a gente também aumenta a nossa capacidade de se afetar, de ser afetado pelo mundo, a gente amplia a nossa percepção das nossas emoções e por isso a gente amplia a nossa capacidade de se comunicar, que é o grande lance hoje dessa geração, né? Então, e eu acho que o Pilates tem uma função extremamente importante em tudo isso e ele está na contramão dessa moda que hoje está por aí, né? Que é a moda da intensidade, né? Que é a moda de o quanto mais melhor e vamos construir tanques de guerra, né? Para sermos fortes o suficiente e essa força é uma força que não é a força do Joe. A força do Joe é outra, é a força da harmonia, é a força do equilíbrio, né? É a força de você na verdade construir sim um corpo, mas pensando mais nesses aspectos que eu falei e não simplesmente em construir músculos, tá certo? É a força da integração, né? Exatamente, a força da integração. O indivíduo integrado com o mundo que ele vive, né? Integrado com a mente, com o espírito, né? Por isso que ele colocava essa questão de, né? Uma coordenação entre corpo, mente e espírito, né? Então, a gente tem que ter muita consciência sobre isso, muita consciência mesmo sobre isso, a gente precisa entender que o Pilates tem uma proposta que é uma proposta interessante, né? E que mesmo que seja hoje um pouco na contramão da moda, talvez, mas moda vem e vai. É. Assim como chega, ela vai. E eu acho que as propostas que realmente têm um significado, elas perpetuam. E aí é a história que vai dizer, né? Aí é a história que vai dizer aí. É. Tem um pessoal aqui comentando quanto mais a gente aprende sobre, mais percebe que tem aprender. a Adriana está falando. Não existe nada melhor que você se realizar pessoalmente no que faz. Felicidade e respeito por você é o que me deixou muito forte. Olha que legal. A Adriana é uma outra aluna da jornada também. E é isso, gente. A gente está com cinco minutos para acabar a live. Fabi, eu queria te agradecer, tá? Imensamente a sua disponibilidade. Agradecer o pessoal que ficou aí com a gente e dizer que a gente segue aqui firme e forte construindo esse trabalho. Hoje, um trabalho que tem um braço online extremamente importante para aproximar as pessoas do Pilates Clássico, do Alex, da minha proposta, da minha visão, mas também para aproximar as pessoas do presencial, de uma certificação mais longa e séria, enfim, para aproximar as pessoas, na verdade, do Pilates, como ele pode ser experienciado tanto no online como no presencial, ele precisa ser vivido de diversas formas. Então, a gente está aqui para isso e que bom que hoje a gente tem praticamente um bom número de profissionais interessados aí. Então, eu queria te agradecer imensamente, tá bom? Deixa o recado que você quiser para a turma aí e a gente vai encerrando. Tá. Alex, eu que agradeço, nossa, essa vivência que eu estou tendo com você, com a jornada clássica, com sua equipe, eu faço aula com as meninas da sua equipe praticamente quase a semana toda. Fabi, isso, fala um pouquinho, quantas vezes você faz aula por semana com as minhas professoras, com a minha equipe? Olha, atualmente eu estou fazendo três vezes por semana. Eu faço o MET, na segunda e na sexta e na quinta eu faço a mentoria que também é prática. Então, assim, três vezes por semana. Assim, tudo que você, na realidade, os dias de aula que tinha em disposição aí junto com sua equipe, eu estou fazendo. Entendeu? Show. Então, eu agradeço demais, assim, e é muito enriquecedora essa experiência, tá? Essa, tudo isso que o clássico, que o Pilates clássico está me ofertando hoje. Eu estou achando muito enriquecedor, muito gratificante e, assim, eu pretendo seguir. E, assim, agora com o pé mais enraizado ainda no Pilates, né? Porque a gente sempre leva o trabalho muito a sério, desde o início, desde quando a gente sai da faculdade, né? Mas, chega uma hora que você fala, é isso aqui, é aqui que eu quero ficar, né? E eu estou com essa sensação hoje, em dia, né? Que vem, assim, que veio muito forte, já era forte, né? E agora veio muito mais forte, muito mais presente com o clássico. Agradeço demais. Show. Muito bom. Então, é isso aí, pessoal.